Música de introdução 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 É a FUTURE VISION, beleza Ah tem a Coisinha, a coisa dele aqui também Que eu gosto também, nossa eu gostava muito dela Gostava muito Eu vou poder Ter ela agora se vier né Aqui também dá pra fazer um Cyber Dragon também Cyber Dragon Cusão também Meta doido pra caramba Tem o deck Ah tem o Samurai sobrepesado também aqui É um bom deck Eu acho que eu vou Acho que eu vou Gostar desse pack open Aqui Ok Ok Deixa eu Deixa eu tirar aqui o Overlay Música de introdução 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 Beleza, estamos aqui atrás do círculo Certamente que sim Bora lá Ah, é tipo assim, aqui eu tenho só o círculo pra pegar, né Mas são 8 mil gemas E eu quero a guerreira DD Os samurais pesados, dá pra fazer o deck deles Também que é um deck chato também, de samurais pesados Então, eu acho que vai ser de boa Gastar gemas aqui Ah, já veio a guerreira DD Já veio a guerreira DD Reseta a box, cara Rato gigante Rato gigante, já chamo um monstro do deck Ah, a primeira vez que você abre a caixa é aquela maravilha, ó Fusão Cybernet, cara Quem sabe um Cyber Dragon, né Agora começa a minha... as porcaria do deck Ah, e tem a Lança aqui também, né A Lança também, os caras usam pra caramba também, né O Artefado da Lança Ué, tá brilhando Guarda real, velho Tá tudo fero Eu acho que com oito mil Pelo menos dois círculos eu tenho Pelo menos dois círculos eu acho que eu tenho Vão lá, círculo, vão lá, círculo, círculo Não tem rainha Guerreiro rapidão, oxi Não tem nada, cara, guerreiro rapidão Opa Não tem nada Ó, já veio, ó Já veio a armadilha do Cyber Dragon Aquela maldita armadilha do Cyber Dragon Eu só tô vendo o Kart Fé da Puta, que sempre fode Não é ruim, mas também não é bom Ruim não é Ou é agora, hein Ah, não, não veio Ah, mais um desse aqui Esse aqui é uma carta que fode pra caramba também É agora, é agora, é agora É agora Tem um constelar, ó Três dessas feras putas ali, ó Ó, isso aqui é feras putas, velho Se já tivesse o... Será que a gente troca pelo Yugi? Será que o Yugi... Será que o Yugi dá mais sorte? Pega suas cartas aí, Aten Vamo lá Aten já começou ruim, já começou ruim O Aten não gosta de matar o rosto, não Amadilha, né Ó, Kurivo Tá sacanagem, hein, Kurivo É só morar pesadão aqui, ó Ó, é uma 30 Opa, opa Ó, é uma um R, é uma um R É uma um R É uma um R E a Yugi ia dar as cartinhas Ó, ó Ah, é armadilha, velho Que bola de armadilha aquela ali Eu não vou querer essa bosta Cadê? Cadê? Cadê a mágica? Vem mais um só por sair aí Opa, opa, tem uma mágica ali Tem uma mágica ali Eu sei que a Konami gosta de que eu gasto minhas gemas Fazendo essas bagaços aqui, eu sei, tô ligado Mas ela tá testando minha paciência É, o Yami Umi não... não... tá sendo um negócio legal, não Até a Mai tá a Mai de boca E aí Ah, é um R, é um R, é um R Opa, opa Ah Que bosta Meu Deus Um Thunder Dragon Uma vontade de Thunder Dragon Imagina ali, virou Boa Boa, Yuri Ai ai, forre, Yuri Boa, velho Boa, velho Não, não Here I go Você... cê perdeu minha confiança Certamente que sim Aqui ó, um cara de confiança, não, perdeu Vai ser o Juguizinho Isso aí ó, Juguizinho Juguizinho é o rei do jogo Cara, se a Konami me der um circo, não, imagina se não der nenhum Eu tenho que sair disso aqui com pelo menos dois círculos Ok, Dragão da Fleira Estelar, eu não tinha o circo dele Beleza, valeu Me dar o like e vou dormir, beleza, bom descanso Caramba, quanto negócio de Poeira Estelar aqui né Me compensa fazer deck de Poeira Estelar? Outra armadilha Você vai atrás do círculo do Mago Negro e acaba montando o Cyber Dragon Ae, beleza, beleza, vamos resetar Vamos resetar Mais uma UER 5600 gemas Só faltava ser Se compensa eu não sei, mas que fato que o meme nunca morre Olha, se fosse a carroça lá dos coisas lá, é top essa parte Beleza, vamos resetar com 5600 gemas Beleza A gente gastou 50 pacotes Pra vir uma Temos um círculo Que eu tava com 8 mil, gastei 3 mil 3 mil Vamo lá, Yugi Vamo lá É o cara, é o cara Ó Ó Ó Só mais sobrepesado sendo criado o deck Ó Opa 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 Pode ser também não Não é Ó Tudo aqui é uma carta R Normal Opa É agora hein É agora É agora Mais um círculo Ó Yugi Mais um círculo Vem Que viagem é essa Vem Ah, não é Ó Ó Ó Ó Yugi Yugi tem gente contente Depois acaba com a nossa contentice É foda Ó Ó Ó É uma R Ó É É monstro Vé É Serra É É Ó É Dois horas depois... Que demais! Ae! Porra! Beleza, 600! Vamos resetar aqui... Copia do Zeta... Beleza, eu vou gastar mais essas 500 gemas aqui... E aí depois eu vou comprar uma coisa dela... Quando eu pegar mais gemas... A gente tá com dois círculos... Só se eu der uma sorte do caramba aqui... Vinha outro círculo... Só pela força do vizinho... E aí... Ah, não é velho... Eu não tinha nenhum... Eu não tinha nenhum... Tenho três... E aí... 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 Aqui tem coragem... Uma perda de tempo... Perda de tempo? Não vai mudar nada... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Pode ser um círculo... O jogo pode me abençoar depois de 80 milhões de... Ué... É uma mágica... Tem uma mágica ali... Tem uma mágica... A verdadeira... Não vai mudar nada... E aí... Parabéns... 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 Muitos parabéns... 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 Montamos o mago negro! Montamos o mago negro fião! Olha só! Montamos o mago negro! Muito obrigado Konami! 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 Montamos o mago negro! Eita gol! Três círculos com 8k de gema! Veião! Não é só! Jog! 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 Jog!